Vou adicionar o Rafael Eu posso perguntar uma coisa pra você? Já perguntou Posso perguntar uma coisa pra você? Isso já é uma pergunta Caraca, mano, agora o cara foi filosoficamente filosofo Não, só foi preciso Você já tá fazendo uma pergunta pedindo a permissão pra fazer outra pergunta A gente não é professor não A gente é só uns bosta que tá perdendo nosso tempo jogando pirata É, enquanto o jogo atualizava ficava pedindo pra Alex pra fazer beatbox Ah, que engraçado O problema é que o navio tá feio Foda-se 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 Que isso, mano Pra vida eu tenho problemas mentais Então se eu começar a dar um jeito do que do nada É que eu tenho problema Claro que tem É normal, mano É normal, é normal É calmo Você joga uma imã de retardado aqui É normal É Olha só, eu acho melhor Tipo, a gente já esclareceu o bagulho Cada um pode ter uma função Eu vou pilotar o navio Quem é bom de mira mesmo é o... Ô galera, como é que... Tá Então vocês dois vão... Não vão ficar... Não é pra baixar vela, mano No... Nos cara Quando a gente se encontrar com eles Eu que vou dirigir essa porra Rafael, pega o macaco aqui Você não vai dar oi pro macaco? Não acredito Macaco é minha pica na sua mão Ah, mas isso é muito fácil Na hora da saída eu estourava ele Eu jogava desde a primeira atualização Só que aí eu parei Aí eu voltei aí Porque às vezes eu jogo bem às vezes Claro Porque eu não tenho muitos friends Quem precisa de amigo? Ô mano, sabe qual é a maior diversão da minha vida? Hum Ficar quieto Eu ia falar um bagulho muito errado Mas deixa quieto Exatamente, acho Minha maior diversão é... O Patrick, certo É ir pro jiu-jitsu e meter o palmo os caras É que o botão ele que sai quebrou Eita Boa, Patrick Não consigo Pô, o Patrick tirou a gente do curso Agora a gente tá indo com o lugar nem Esse cara tem que ir Ô, Lec É, ô, Lec Meu botão quebrou, Lec Eita, e agora? E aí agora? Tem que jogar o Xbox no lixo Tem que jogar o Xbox no lixo Tem que jogar o Xbox no lixo Tem que jogar a bandeira do ceifador ou do ouro? não pode achar o cara me ajuda o cara se a gente tá vendo a sereira ajuda aqui mano mano só pegar a sereia sereia já vai te ajudar cara cadê essa pica dessa sereia aqui são um bando de filha da puta né ninguém me ajudou na frente a gente dá o que mano você quer que a gente dá ré? não tem ré no navio na sereira só vai ver ela na frente ó galera não foi sobe a do meio agora eu vou tacar fogo no navio não manda ele pra cadeia sim beleza galera eu não consigo voltar leque que eu tô fazendo pronto só volta aí só volta grudo arpão grudo arpão ó como é que tá na cadeia mano eu nunca tive na cadeia como é que tá na cadeia pode voltar eu quer experimentar é fala aí como é que tá na cadeia me coloca na cadeia eu tenho direito ao meu advogado eu tenho direito ao meu advogado eu sou seu advogado aqui o que você merece para tá eu vou chamar o doutor pra ele vai te bater você tá na prisão eu vou chamar o doutor fran entendeu isso é uma sacanagem que você tá fazendo comigo tem como comprar uma caixa de depósito alguém aí é rico o suficiente quanto que é não sei não mano tem que ver lá mas compra se quiser claro ninguém é obrigado a nada faz se você quiser aí eu tenho 300 mil moedinhas eita cara é rico mano eu tenho que sair da cadeia as vezes vocês se lembram mas eu tenho um bagulho de fogo aqui tem tem ah se você botar fogo aí você vai morrer onde é que compra é verdade chega aqui ó onde eu tô aqui embaixo ah tá tá aí chega aí mano precisar da sua ajuda claro mano volta nessa mesa aqui ó só mais uma pessoa aí aí não já foi já agora quem me tirar da cadeia vai ganhar 2 reais quero não mano não quero não muito obrigado eu sou eu já sou rico já tem tudo que eu quero leva os bagulho aí pro navio pega as coisas pega as coisas ali eu tô a duas horas dentro da cadeia eu tô a duas horas dentro da cadeia mentira da cadeia mentira a gente só vai tirar quando chega aí tá bom a galera pronto ele tá ele tá zoando com certeza não tem nenhuma viva que é visto e outra coisa eu duvido que eu ia apertar um galhão e geralmente galhão quando é galhão com galhão dá pra ver a quilômetro de distância e ele tá na prisão como é que ele ia ver eu consigo olhar todos meus amigos alguém aqui é Helena então você me viu ontem pegando sua mão eu vi eu vi eu até gravei oi que missão a gente faz eu sugiro fazer aquela a gente tem 5 fucking missões aquela fortaleza porque é fácil da bastante coisa e é bem rápido tá ligado então dá pra fazer várias as pessoas as pessoas então a gente já pegou bastante bora fazer 5 fortalezas oi me tira da cadeia aí que eu não é muito grande é tipo seria a gente pode fazer uma e dependendo do evento que tiver no céu aí a gente faz eles também do tornado vermelho aí a gente podia também fazer exatamente mas aí uma coisa eu acho que antes da gente fazer ele a gente já teria que provavelmente a gente já vai estar com pouco suprimento de novo a gente teria que ele vir pra cá será mano? aham porque a fortaleza dá bastante se a gente fazer duas vai pegar mais de 200 ah que não volta ah então tá de boa 200k? aham 200 eu vou ficar com 500 mil ok tava falando de hillburs se não de ridinha mas beleza vamos cair forte conta pra longe da ilha a gente solta o patrick já tô já tô ah não sei o que sabe tá ligado ó como capitão vou deixar na mão de vocês não sei não vou votar e tira da cadeia por favor socorro eu tô uns três anos preso já libera ele libera aí todo mundo tem que voltar voltar e tira da cadeia aí por favor na moral mano me fazendo a mão ai ai eu vou ver aqui ó cê quer sair da cadeia canta e a gente deixa você sair qual música cê sabe cantar? qual música cê cantar? é é vai ter que cantar pra sair tem que cantar pra sair? tem que cantar uma playlist inteira do spotify ó eu posso cantar o rap do seu verbo? vai pode leva a gente pra cima é o único que eu sei mano que? ó mano cê é muito vergonhoso vei acho que oi 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 e aí eu acho que eu prefiro ficar na casa eu nem me lembro a letra eu acho que eu prefiro ficar na cadeia ok bom se cê sinta cansado da cadeia cê canta pra gente subiu pela parede não conta uma piada então se cê me fizer rir eu volto com você pra sair posso contar uma piada? então eu vou contar uma piada vai vai me faz rir e eu te volto fora da cadeia deixa eu pensar aqui calma aí sabe o que tem seis pernas e no wonder? é a sua avó sim a sua avó três cadeirantes eu vou ficar em frente não tô chorando mano oh eu gostaria de fazer vocês rirem então é eu não ri na moral eu não ganho meu voto não pode ter ganhado a duelta na verdade eu ri do que o Omega falou ah então não valeu então é você que tem que fazer ele rir vai tenta outra piada aí Você deve ter outra boa aí. Pô, eu acho que o da música eu posso cantar, né? Ah, eu gostei do da piada, mano. Eu gostei do da piada, que é rápido, tá ligado? Vou fazer mais uma piada, então. Mais uma piada. Sabe o que tem 250 quilos e o coração não funciona? A sua mãe. Sim. O teu pai. Ah, ah. Meu pai é magro. Ah, daí eu fico sem argumentos. Daí eu fico sem argumentos, né? Daí eu fico sem argumentos. Aí não deu certo. Mas tenta outra, eu sinto que a próxima vai ser... Tenta logo uma música. Acho que a música pode funcionar. A piada é melhor porque é rápido, tá ligado? Se não funcionar, você pensa em outra e você vai tentar ter algo. É verdade, a piada é mais interessante. Tá, então eu vou fazer a minha última piada. E você tem que me tirar da cadeia. Ok, vai, vai. Sim, é o rir. É o que eu... É o acordo. Tá. Onde é? Calma aí. Deixa eu ver uma piada aqui, calma aí. Ahn... Calma aí. Mano, agora eu perdi as piadas, velho. Agora eu não tenho mais piadas. Ué, você tá valendo? Nossa, tá ranga. Tu só tem 320 score? Ó cara, calma aí, calma aí. Eu vou... Eu vou pensar... Eu vou pensar numa piada que os meus amigos fariam pra mim. Ok. Hum... Calma aí, deixa eu pensar aqui. Posso ter um tempo pra pensar? Uhum. Não. Não. Vou te dar até o pôr do sol pra você fazer essa piada que você tem. Tá. Vou parar só um pouco na... na borda pra ligar. Qual é o... qual é o estádio preferido dos fantasmas? Que é o quê? Qual é o estádio preferido dos fantasmas? Não sei. O Stay Home. Já pode... já pode subir a delas... Que bosta. Deveria ter uma segunda cadeia pra te mandar pra ela. É verdade. Só beijo. A gente devia mandar ele pra... Alex, me conta uma piada. Alex, me conta uma piada aí. Eu? Eu? Sobe frente. Sobe, sobe frente. Solta âncora, solta âncora. O que a Elsa fala... O que a Elsa fala quando tá sem casaco no inverno? Que frio. O frio não vai mesmo me incomodar. Olha, agora eu era a favor de soltar ele só pra ter uma mão a mais no serviço. A não ser que ele vá atrapalhar também nesse detalhe, né? É verdade. Ele pode ficar puto e atacar fogo na gente. É, qualquer coisa a gente prende ele de novo, tá? Obrigada por me tirarem da cadeia, companheiros. Companheiros? Essa fortaleza aqui é diferente, hein? Eu também tô percebendo isso. Mano, por que que você desceu isso, mano? Desceu o quê? Aí, o Patrick já tá cagando no jogo de novo. Pode prender, pode prender. É, manda, vai. Vai, manda. De novo, Patrick. Eu vou fazer a vida de novo. O Ser é meu herói, Patrick. Você já mandou. Me prenderam de novo? Aham. Você ia falar? Eu sou ruim no PVP de Spartan. Eu sou perfeito. Falo mesmo, sem defeito, do meu jeito. O primeiro dos primeiros. Aham. Quase capitão pátria cagando com ele. O incrível e irresistível. O melhor super-herói. Quem é o melhor herói do mundo? Sou dear boy, sou dear boy. Faço isso por você, mas também faço pela cama. Se fosse sempre estar aí pra levar a mulher pra cama. Dizem que eu sou incrível. O melhor super-herói. Quem é o melhor super-herói do mundo? Sou dear boy, sou dear boy. Muito bom. Faço, faço. E aí, é pra sair da cadeia agora? Não. Não. Coitado, cara. Eu prometo que eu não faço mais cagada. Eu prometo. Você não vai fazer mais cagada. Você não vai mais sair daí. Sai daí. Não vai ter opção. Não vai ter opção. Então eu vou colocar vocês pra ouvirem 3 horas de Alex. Pode pôr. Alex é mais legal do que eu e você. A gente muta. É só mutar ele. Alexa. Faz um pitbox. Aí, a Alexa nem gosta. Fala, Alexa. Inicia a autodestruição. Que merda é essa, velho? Alexa é tão ruim assim. Alexa, me conta uma piada aí. Acho que a Alexa é o único amigo que esse moleque tem. Caraca, a Alexa morreu, Alexa. É verdade. Eu deu um capitão. Se vocês não me tirarem daqui, eu vou prender alguém. Eu tô aqui embaixo do chão. Eu duvido. Pode ir. Faz aí. Você vai o quê? Alexa, como é que foge de uma cadeia nos relativos? Eita, o cara tá usando as armas pesadas agora, hein? A Alexa vai hackear o FBI pra tirar ele daí. A Alexa... Ele comprou a Alexa, então a Alexa faz tudo o que ele quer. Daqui a pouco a Alexa comete suicídio. Oi, oi. Ninguém... Ninguém entra aqui dentro da cadeia por enquanto, tá? O que é isso? Mas por que ele tá nervoso? A gente tá trabalhando pra ele de graça. Ele vai ganhar dinheiro. Não, ele vai ganhar dinheiro assim mesmo. Não, a gente expulsa antes de vender no alto. Por favor. Alguém me mata, por favor. Não, capitão, capitão. Na vida real? Onde você mora? Ei, ei. Ei, ei. Fale. Sabe onde é que eu moro? É. Lá vem piada. Na casa da tua mãe. Ah, sabia. Essa foi a original. Foi a original. Engraçado. Essa foi... Eu encontrei o capitão. Ele tá aqui, ó... 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 Como é fácil. Coloca aqui que dá pra arpar, ó. Aqui é mais fácil de arpar. É, daqui... Daqui dá. Aqui, ó. Tá bom. Só traz e põe aqui. Não, mano. Essa parte é rápida. Você tem que ajudar aqui nessa parte que demora. Demora. Ó... Alguém me... Alguém me tira daqui, por favor. Agora? Não. Vai ficar aí, mano. Vai ficar aí, mano. Vai ficar aí. Você vai ser pago, mano. Só fica de boa aí. Só fica de boa aí. Você vai ganhar dinheiro e não vai ter que trabalhar. Você deveria... Você deveria... Já fizemos o trabalho pesado. É. Porque a gente tá fazendo o seu trabalho e você tá só assistindo. Desculpa. Vou me calar agora. Ah, por favor. Não dá pra arpar aí, não, cara. Ó, pessoal. O Tornado Vermelho já apareceu e a gente tá com muito recurso. Então a gente pode até fazer lá se quiser. Ah, dá? Vamos lá. Vamos, vamos. Pega o loot. Pega o loot. Saindo daqui a gente vai lá. Ó, gente. Não dá pra jogar o arpão aí onde vocês estão colocando. A gente ajusta, mano. A gente ajusta. Tá de boa. Tem que colocar, Liana. Calaveradinha, Liana. Como surgir de um barco, não sei lá, que eu tive. 100% atualizado, desde 22. Nunca tive Alexa. Deve ser coisa de rico. É, é coisa de rico. Ô, tonto. Você não precisa. É, meu. Eu tenho o Google. Não preciso falar. Exato. Olá, deverasmente, Alexa. Me diga qual é a distância entre o Brasil e os países dos macacos. Ah, a âncora tá dropada por isso. Eu não consigo virar o barco. Ô, mano. Quem é que tá falando no chat? Quem é que tá falando no chat? Tá o nome do lado da pessoa falando, não tá não? Ô, tá rada. É, se você soubesse ler, você já tinha percebido. Bora ir pro tornado. Vou descer a vela. Pode descer, mano. Homens, desçam as velas. Se possível, põe pro vento aí, fazendo favor. Se não for pedir demais. Tô pedindo demais. Tô pedindo demais. Não, tô de boca com isso. Ô, ômega, quantos anos você tem? Bastante. A gente não vai chegar a ter intimidade o suficiente pra eu responder isso. Ah, sem ômega. Eu achava que você era frente. Ah. Tá. O Patrick, ele deve ter a mesma idade suficiente com a mesma quantidade do Lula. Ô, galera, me tirem da cadeia, na moral, mano. Tô fazendo a mão. Não. Ô, mano. O que vocês querem que eu faça pra vocês me tirarem da cadeia? Fique na cadeia. Fique na cadeia. Já dei a segunda chance. Eu, eu... É verdade, gente. Já deu a segunda chance. Ele já deu a segunda chance. Ele cagou. Eu... Eu aprendi a minha lição. Eita. O Elton desconectou. Ô, Lec, por favor, me tirem da cadeia. Eu sou o único que joguei esse jogo há mais de um ano, mano. Eita. Eita. Ah, isso aí tá meio engraçado, né? Porque pra alguém que já jogou o jogo há tanto tempo que tá fazendo tanta aposta. Você joga há muito tempo. Não quer dizer que você joga bem. Você tava estragando o rolê aqui. Tá não, mano. Você vai ficar aí. Você ajuda mais não fazendo nada. Tá bom. Exatamente. Eita, o tornado sumiu? Será que alguém fez ou sumiu mesmo? Tornado? O Crack ainda aparece. Vamos fazer o seguinte. Me tirem da cadeia. Mas se eu fazer merda... A gente já fez isso. Não dá pra expulsar. Você vai ficar aí, mano. Então vocês me matem. Mas me tirem da cadeia, por favor. Eu prometo que não vivem mais. Mas se você quer ter que sair da cadeia... Você não vai fazer mais. Você não vai fazer mais. Porque você não vai sair daí. Ah, mano. Então vamos todo mundo se fuder. Ah, ok. Ó, galera. Me tirem da cadeia. Na moral, mano. Cê já pediu uma vez. Ô, gente. Ô, gente. Que que é aquela fumaça? Pode ir pra aquela fumaça? Essa daí é um forte dos fodidos. Bora, bora, bora. Bora ver esse forte dos fodidos aí. Ah, não. Porque tá desativado. Teria que acender as luzes. E a gente não tem mais nenhuma. Ó, galera. Eu não sei como é que sai do jogo, mano. Eu quero que me tire. Ah, é só puxar o Xbox da tomada, mano. Não, não, não. Me tira da cadeia, por favor, mano. Me tira da mão. Tira ele, vai. Se ele fazer merda... Não, não, não. A gente já tirou ele e ele fez merda. É, cara... Ele já teve a segunda chance. Eu sou mole... É. Eu não sou a mãe dele, eu não tenho que caturar ele. Deixa ele lá. Eu acho ele engraçado. No final das contas, ele vai ganhar moeda mesmo? É, ele vai ser pago. Eu não sei porque ele tá... Ó, é... Tem um... Uma xalupa fantasma ali ó, pessoal. E aí, carinha, deixa teu coisa aí no... Tem uma... Uma xalupa de player entre... Deixa ele se mexendo sozinho aí pra não desativar o... Ah, é xalupa de player? É, player. Olha lá. Aquela fortaleza na nossa frente tá bem perto. Porque eu... Eu tenho certeza que esses malucos vão começar a correr. E eles tão meio contra o vento, tá ligado? Então a gente vai ser muito devagar. Vai mover mais devagar que um ônibus subir na ladeira. Ó, Patrick. Você tem uma missão. Avisa a gente quando tiver água. Tu acha que ele vai fazer isso? Ele quer mais é que a gente morra. Ah, se ele não fizer isso, ele não vai conhecer. A gente tá com o dinheiro dele aqui. Se a gente morrer, é ele. Ele não é pago. Mas como é que eu sei que vai ter água dentro do navio? Vendo os seus olhos. Aponte para o chão. Em caso de você ver água, você avisa a gente. Já tem água, já. Tem. Que? Não, não. Na verdade, não. O Davi tá quebrando, mas eu acho que não tem. Ah, não. Tem sim, tem sim. Tem água. Ele tá... Cara, ele provavelmente tá aparecendo. Ele falou a verdade. Já falou a verdade. Ah, tá. Vou botar aqui um balde de água lá embaixo pra ver se ele tava super... De olho no horizonte. Se tiver gente se aproximando, a gente tem que ver antes, mano. É verdade. Que demora pros caras chegarem. Eu vou dar uma função. O ômega, você consegue fazer isso, cara? Lá em cima? Aham, não. Eu posso ficar... Eu posso lutar com os bichos e ficar de olho no horizonte ao mesmo tempo. Ah, então tá de boa, tá de boa. Então eu e o... E aí? Vocês não vão tirar da cadeia? Não. Não. A gente queria, mas você tá fazendo merda. A gente já te tirou da cadeia hoje. E não valeu a pena. Agora só no Natal. Igual aqui no Brasil. Só libera no Natal. Só no Natal. Aí você sai, mata, estupre, faz o que você quiser. Então os fantasminhas tão me ferrando aqui. Tira neles, mano. Então tô atirando, só que eles são fantasmas. Bom, assim como na vida real, eles são vulneráveis a bala. Só fuzilação. Com certeza. Alguém me tira da cadeia, por favor? Não. Não. Não, mas eu falei pra vocês que tinha algo ali no Noguinho, mano. Acho que ele tá jogando pro lado do cansaço. Valeu. Chifis ou se conecta de novo. A bem que ele não sabe aquele glitch que dá pra sair da cadeia. É verdade. A gente tá fudido. É uma facinha. É verdade. É verdade. Acho que até um analfabeto consegue fazer esse glitch. É verdade. Ainda bem que nem tem no YouTube. Eu acho que mesmo se a gente ensinar pra ele, ele não vai conseguir fazer. É verdade. Ó, vou falar pra ele. Você tá no computador, não tá? Descidas. Então, segura o alt pra abrir o console do jogo, pra ativar o console. E aí depois você aperta o F4. Aí depois você dá um tiro com a sua arma. Exato. É depois. Não, não um tiro, mas um pulo. Talvez, eu acho que o tiro eu não preciso. Então, vocês vão ter que me pagar uma dívida por eu ter agora controle do navio. Eita. A gente se deu mal. Que? Quem só foi ele? Ele conseguiu, mano. Fazer o bagulho do alt F4. Conseguiu do alt F4. Conseguiu nada. Conseguiu nada. Ah não, não conseguiu não. Olha lá, ele tá lá ainda. Ele tá lá ainda. Beleza. Ele caiu. Ele caiu. Ele caiu. Ele caiu. Ele caiu.